Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo E agora aqui na vida de ADM né galera Vamos aqui no nosso servidor novo né Aqui ó, sabia que tinha coisa errada Os pratos novos jogando em duas Sabia que tinha coisa errada Não pode ficar off em dois segundos Os pratos novos já aproveita bem Já vai tomar o famoso os dois Não precisa nem o hipabases aqui né Que eles estão começando agora Pronto, já foi de ban Cadê o outro? Platinho, já tomou o famoso hoje Aí, continua construindo ainda Acho que eles nem em cal não tá Geralmente estão em cal né No WhatsApp ou Discord né Bem, mas já tomaram o famoso né tropa Não vou nem o hipabases aqui Que na verdade nem em base não é né É um jarvão que eles começaram a fazer agora O outro ali o Platinho nosso acabou de Acho que ele quitou do servidor É isso que você tem que fazer galera Vai quitar o servidor Olha o tanto de loot que ele tem Quebra todos os baús Deixa o loot sumir Não quebra o gabinete Só tira as coisas do gabinete Joga no chão E deixa sua base cair Que dá mais tempo do que o loot cair né Então sua base vai entrar em decay né tropa Outro aqui parece que tá procurando base pra raidar É base de fé Você vai raidar isso aí Platinho Acho que ele tá só bugando milha né tropa Só pra ver se Mas ele tem duas parei de fé Platinho Você não vai conseguir raidar isso aí agora não Apesar que agora esses servidores aí Ultimamente tá Você consegue achar arma boa Você consegue achar sequar Você consegue achar refinador De tanto no início do jogo A coisa mais estranha do mundo Ixi esse outro aqui nadando de lado Meu Deus do céu Ah o but Você enche essa vida sua Platinhozki Enche essa vida sua Ó o drop tá lá Ninguém vai pegar o drop Será que é o drop da medalha galera Ah a base do Platinhozki Nossa essa é grande essa base pirâmide hein Vai colocar uma arvurinha Vai Olha aí Por incrível que parece Colocou retinho junto com a outra Opa chegou primeiro no drop Ó já matou um Ó o cara já tá de M4 Nossa que bug é esse meu Deus Ah tá dentro do carro Parece que o cara tá voando no servidor tropa Meu Deus que trem mais escroto Vai matou o cara dentro do carro M4 não adianta não Platinhozki É um tec e você já cai igual bosta Ainda mais que o osso O osso não Faltando metade da roupa de osso ainda É um tio você já morre Não tem nem graça Eu mesmo nem vou Se tiver alguém de arma boa no drop Se eu não tiver uma arma boa Uma roupa boa Eu nem saio do lugar Fica na minha base farmando de boa Não adianta galera Dois tiros que eu tomar É um tec e tchau obrigado Ó lá ó Não precisa nem finalizar Você mata o cara O tiro já mata e finaliza ao mesmo tempo De tão forte que é o tiro Ó o outro aqui tomando o tiro do boot Gostei para a finosa Nossa esse cara vai acabar morrendo com esse carro ainda Olha Tô falando Vai começar a pegar fogo já Ela ficar de atela Os cara chega e mata ele de SMG Olha o quietinho aqui Peladinho galera Vai acabar pegando drop ainda Esse platinho Quer ver? Ele só não sai do lugar Fica escondido quietinho Se não sai do lugar Ah foi sair galera Olha lá Foi lá olhar o drop 23 segundos Olha Morreu O cara vai morrer, tropa O cara vai explodir o carro dele, meu Deus do céu Aí, os boots atirando no carro Olha o outro de moto ali Nossa, vai morrer Tchau, obrigado Falei Meu Deus do céu O carro pegando fogo O platina entra no carro ainda Sabia que ele ia morrer Ó, bem na hora que o drop abriu Cadê o peladinho aí, ó Por isso que eu falei, tropa Tá vendo? Se o peladinho tivesse ali agora Teria pegado o drop Vamos ver quem vai pegar Igual hoje no outro servidor Que eu tô jogando ali É uma trocação insana, galera Fui lá no drop Uma trocação insana E todo mundo morrendo E matando Meu Deus do céu É um mundaréu, gente Parece uma cidade de gente, tropa E de repente Quem pega o drop Enquanto tá todo mundo lá se matando Vem um peladinho Vai lá, pega o drop E some na braquiada, mano Some no mundo Ninguém mais acha o peladinho A outra aqui O fominha de loot O peladinho já pegou tudo, gente Nossa, sai daí, moço Leva essa arma embora Leva esse loot embora É fominha de loot, mano Não consegue Enquanto não pegar tudo Não para Aí chega um Jessie ali E mata ele, ó A vida dele ali, ó Eu tô começando a seguir Os platinóveis aqui agora Fui seguir esse aqui Tava dentro da fundação Bugado, coitado Acho que ele sabe que é ADM Que eu sou ADM Acho que ele não sabe, não Ah, tá Agora ele sabe Sabe não, coitado Meu Deus do céu Eu sou ADM platinóveis Se não precisa me matar Você não vai me matar, na verdade, né Vamos lá Quer ver o cara colocar a bomba aqui E matar ele Olha lá Olha lá a bomba na mão Tô falando Quer ver? Aqui, ó A bomba aqui, ó Falei? Tchau, obrigado Pachinovski Ih, morreu É a bosta Ah, o outro morreu também? Mas o cara que matou ele com a arma Ou a bomba pegou nele o dano? Não, o cara matou ele Pô, nossa Era só colocar a bomba Não precisava nem ter quebrado Esse aparelho De colocar a bomba Pode colocar a bomba no teto Que mata o cara Aqui, galera Outra duas Esses aqui já estão bem avançados Já vai tomar o famoso também Platin Já tomou o famoso hoje Pachinovski Tem mais uns ainda Já não vou dar a banda Aqui desse ali, galera Vou só deixar eles farmar um pouquinho Pra poder perder tempo Negócio de fazer graça Com o servidor na tropa Tem que fazer graça com eles também Então deixa eles farmar um pouquinho Aí eu já dou o ban neles Outro que tá tentando raidar Acho que tá de ferro Por dentro dessa base aqui É só bugar a mira, Platin Bugar a mira ali Você sabe se a base tá de pedra ou não Se tiver de ferro Você tá perdendo Lute à toa Aí, eu tô falando E olha o nome do Platin Um corno Platin Olha o chifre, hein E o chifre do Platin Coloca no chão Se você colocar a bomba no chão Você mata ele Não, tem que colocar Aqui, ó Ah, mas você avançou Por acima do cara, Platin Tem que colocar lá atrás de você Depois você correr pra frente Agora não gana Agora você vai morrer Você coloca uma nos seus pés E sai correndo Aí lá na frente você coloca a outra Aí de qualquer lado Que o cara correr O cara vai te matar Quer dizer, o cara vai morrer De qualquer lado Aí já era Não tem mais o que fazer, não Morreu igual a bosta Platin Outro aqui Olha, mais um bugar na fundação ali Nossa, bugou os dois na fundação? Não, tem só um Um bugou e o outro atirando Aqui, falou em bugar a fundação Olha, a guerra de fundação aqui Vamos ver quem ganha Nossa, ele foi quase na cara Ah, vai ser bugado Ah, falei? Foi pra cima do cara Você não pode ir pra cima do cara, Platin Você tem que Quer dizer, você não pode ir pra trás do cara Você tem que correr pra cima Ó, dá a ban logo Pra tirar a sua opinião Vou poder tirar logo Os soldados Senão vai ficar atrapalhando os outros também Ah, mano Platin Depois o cara ali reclamando Que Viraram a noite farmando Viraram a noite farmando Mas jogando errado, né, pessoal? Não pode, né, Beto? Joga certinho Não custa nada O que eu vou meter vai ser separado Aqui, meu Deus Andar e separar Uou, e passa a base na bomba Ah, bamba E tem gente que joga certinho Então não pode ficar atrapalhando o servidor não Se atrapalha quem tá jogando certinho Se você não quer jogar o servidor Não joga Não fica atrapalhando o jogo dos outros Que é chato, galera É ruim pra caramba Tem gente que tá ali Que nunca pegou uma medalha sequer Que tá jogando ali certinho Pra tentar pegar a primeira vez Entendeu? Então não fica atrapalhando o jogo assim Que é ruim pra caramba, galera Não faz isso Vai fazer o que, né? Tô fazendo meu papel de ADM, né, Tropa E vamos Uipar essa base aqui toda, né? Aí perdeu o tempo do servidor, ó Ficou até agora Olha o outro aqui também, ó Já vai tomar o famoso também Mas onde você vai, Platina? Volta aqui Volta aqui, Ben Corre não Corre não, Platina Vorta aqui, volta Sua base vai ser uipada na bomba Não adianta Aí, correndo lá Ah, bamba Não morre, eu ganho bosta Platina respeitual, Fabio Ih, parece que eu vou imparar na bomba também É, eu fiz as contas também, galera É 25C4 pra poder quebrar uma fundação de ferro Por isso que você tem que upar pra Steel, tá? Quando você upar sua base pra Titânio Com 25C4 você quebra uma fundação Isso aqui era duas paredes de uma vez só, né? Se você for quebrar um Titânio, por exemplo Uma parede você vai gastar 48C4, né? 44, se não me engano Então não dá pra você errar Aí dá duas fundações, né, troca? De ferro, né? Então o posto abato pra Titânio Já upa a fundação pra Steel Aqui tá, agora é só ficar marcando pra ninguém pegar Eu já vou avisar no chave também Que quem pegar vai tomar ban também Aí eu já dou ban nos outros também Não pode ficar pegando luxo, né, troca? Tem mais uns também que pegaram luxo, né? Tô esperando eles farmar mais um pouquinho Pra fazer eles perder tempo Já vai tomar o famoso também Eu vou tirar no pin, né, troca? Eu tenho uma outra conta, galera Que é do PC Eu deixo ela logada 24 horas, troca? 24 horas ela fica logada, tá? Então eu tenho o nome de todos Todos que entram no final do servidor rushando Depois fica falando que foi raidar e depois voltou Que eu sei, galera, não adianta Eu tenho os prints de todos Todos, todos, galera Que trapaceia no servidor Que troca luxo quando não pode Enfim, que trapaceia no servidor, né, troca? Onde você vai indo, Platina? Você tá banido, não adianta Aí não conta dano, não, troca Olha isso Meu Deus do céu Tinha que ter um jeito, né, galera De você poder criar Servidor BR, né? Servidor mod BR Ou então eles arrumam esse bug, né? Pelo amor de Deus Porque você vai jogar um servidor mod Não tem o que fazer, galera Não tem como você abrir um servidor mod E um servidor BR, né? Então todo servidor que você abrir Qualquer jeito vai ser bugado Não adianta E infelizmente eles não arrumam isso, né, galera? Olha o outro personagem aqui, ó Ah, mais uma duo aqui também De novo, meu Deus do céu Não aprende nunca Olha aí, ó Tá falando? Doando a base pros outros Doando a cama pro outro O outro vem ajudar Já tomou o famoso também Tá, foi de ralo Já falei, pessoal Joga certinho Não custa nada, pessoal Bom, então é isso aí Eu vou só terminar de mim Par essa base aqui agora Já se preparando Pro final de semana, né? Bem, já sabe, né, tropa Final de semana agora aí Não pode tomar aquelas Muito forte, né? Bem, porque É Natal, né, galera? Então desde já Começa desejando um ótimo Feliz Natal pra todo mundo Beleza? Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto a nós Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.